Parece uma rosa, de longe nem formosa É toda arrecadada, a alegria lhe incomoda Venenosa, é essa bonosa É esse ovo que cabra das casas é o seu veneno Se forza, feito louca, a chata vem a outra Parece um abraço no anjo Deterta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade inteiro, seu ideal É o meu deus fez 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 Venenosa, é essa bonita É a minha luna É o meu deus fez Vira a guitarra 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 Vira a guitarra